Esse vídeo tá sendo muito legal de gravar, por quê? Porque, mano, não é todo dia que a gente lança aí, ó, um carro novo aqui no canal, tá ligado? E aí, galera, beleza? Como que cês estão, seus loucos da cabeça? Cês tão de boa? Eu tô de boa, rapaziada. Graças a Deus, hoje eu tô muito de boa. Muito de boa mesmo, por quê? Hoje é o grande dia de eu ir na loja e tirar o meu carro novo. Pra quem acompanha aqui o canal sabe que eu acabei de me mudar, né? Eu acabei de me mudar, eu tô morando aqui, ó, nessa casa aqui agora, tá ligado? E em 2020, mano, muita coisa nova vai acontecer. Em 2020 vai ser um ano que vai acontecer muita coisa legal, tá ligado? Cês tão vendo, mano, que a casa que eu mudei é muito louca, tá ligado? Pode não ser chique igual a outra, mas que é louca, ela é. Ó o tamarizão dela, ó a piscinona, ó o fundão. E aí, cachorro? O que cê que cê tá me olhando daí, fio? E hoje, rapaziada, é o fim da saga em busca do carro novo. É o fim da saga porque eu comprei o carro novo, tá ligado? Só que, mano, ninguém aqui sabe qual carro que eu comprei. O Eduardo, que trabalha comigo, ele não sabe que carro que eu comprei. Minha mãe não sabe que carro que eu comprei. Todos eles têm suposição. Um acha que eu comprei o Mustang, outro acha que eu comprei a Porsche Boxster. Só que isso eu vou revelar aqui pra vocês hoje. Hoje a gente vai na loja e vai tirar nosso carro novo de lá. Fala aí, cachorro. Cê tá ansioso? Bora dar um rolê? Dá um rolê de carro novo, Jack. Acelerar, menos novinha. O que que cê acha? Hã? Rapaziada, eu tô até meio sem reação, tá ligado? Porque anda acontecendo tanta coisa boa na minha vida que eu fico, tipo, até meio passado. Às vezes tem hora que eu penso se tudo que tá acontecendo é verdade, tá ligado? Eu fico, mano, será que é verdade mesmo? Será que, tipo, será que eu consegui mesmo me livrar daquele vizinho chato? Me mudando pra essa casa aqui, ó. Será que eu consegui? Será mesmo que eu comprei uma nave, mano? Porque até agora, sabe, na minha cabeça aqui, parece que eu tô indo pegar um carro emprestado. Mas não, rapaziada. É o meu carro novo que nós estamos indo pegar na loja. Acho que vocês estão conseguindo perceber que, tipo, eu tô meio passado, né? Eu tô meio bugado, sabe? Mano, não tem nem muito o que falar. Vou sair daqui de casa agora, vou lá na loja e a gente vai tirar esse carro novo de lá. Muita coisa nova vai vir aqui no canal, então eu quero pedir pra você que é novo se inscrever aqui e deixar o sininho de notificação ativado. Porque tá saindo vídeo novo aqui no canal todo dia, meio-dia e seis horas da tarde. Bom, chega de enrolação, mano. Vamos lá, que eu tô ansiosaço. E eu acho que vocês também estão loucos pra saber qual que vai ser o carro novo. Chegamos aqui na loja. Chegamos. É grande dia, hein? Fala aí, qual que é o carro que eu vou pegar, você sabe? Você não fala, meu. Eu tô doido, mas vamos lá buscar o meu carro novo aqui. Ô, Carlinho, cheguei, 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 cheguei. Você sabe qual o carro. Não, eu não acho que você pediu sigilo, eu não vou falar. Você sabe, né? Eu vou falar. No momento certo, eu explodo aqui. Eu dou 100 anos. Não pode, eu não posso falar. Pediu sigilo, mas não falo. Foram duas opções, né, ô, Carlinho, que a gente falou pra rapaziada aí. A gente entrou numa dúvida muito grande aqui nesse negócio de escolher o carro, né? Porque vocês sabem que eu sou apaixonado pela Porsche Boxster. Eu acho um carro, assim, muito louco. Porém, o Mustang me chamou muita atenção, rapaziada. Porque, mano, olha o naipe que é o Mustang, tá ligado? Olha o naipão dele, tá ligado? Vou dar uma ligadinha. Pra vocês entenderem por que eu tô falando tão bem do Mustang, tá ligado? Olha por dentro dele pra começo de conversa do jeito que é. Esse aqui é o Mustang por dentro. Olha isso, mano. A chavinha dele aqui, rapaziada, essa é a chave do Mustang. Olha que chave bonita, mano. Uma chave da hora, né? O Mustangão. Vamos dar uma partidinha aqui, ó. Você vem aqui nesse botão e dá uma partida. Olha o painel dele, já ligou. Coisa de louco. O painel dele é muito bonito, mano. Vou fechar aqui. Você sentiu o drama, tá ligado? Você sentiu o drama mesmo. Filma aqui do lado de fora, você já tava sentado na Porsche? É, você não falou que é Porsche? Que chave linda? Não, eu não falei qual carro que é ainda. Ah, eu já tô entrando lá dentro. Mas calma, você não sabe, pode ser, né? Ah, eu tô achando que é a Porsche. Você tá falando demais dessa Porsche? Dá uma filmadinha do lado de fora pra galera ver o rumo. Vai lá atrás. Bora lá. Acelera com força. Caraca, bicha. Rapaziada, vocês estão vendo, né, mano? Que o Mustang é nervoso, tá ligado? Porém, a Porsche Boxster é mais a minha carro, tá ligado? A Porsche Boxster, rapaziada, é mais o meu tipo, tá ligado? Olha isso. Olha o pique do negócio, filho. Porsche Boxster, rapaziada. Porsche Boxster. Mano, interna azul, tá ligado? Olha a interna da Porsche Boxster o jeito que é. Tipo assim, eu tô de cara. Porque, mano, esse carro, ele realmente é muito bonito, tá ligado? Tem aí o motor 2.7, se eu não me engano, são 270 cavalos. 270 ou 275. Ou 279. Mais que 280 não é. É o carro certo pra gente trollar as interesseiras, sabe? Olha a traseirona dele. Pra vocês terem uma ideia da Porsche Boxster, mano. Que zica, tá ligado? E a chave dele, ó, é no formato de um carro, ó. Não sei se vocês estão conseguindo ver, ó. Vou desbloquear aqui, ó. Só pra vocês verem. As luzes de freio acesas. Olha que bonita que fica, mano. Dá até medo de entrar num carro desse aqui e já estragar. Mano, eu sabia que você ia pegar um carro desse, mano. É só a cara, velho. Calma aí, eu não revelei ainda. Eu ainda não revelei. É, mas é, é, com certeza. Vamos ver se é, rapaziada. Vamos ver, vamos entrar aqui. Ó, a lateralzinha aqui toda azul. Painelzinho aqui. E a chave vai do lado esquerdo, tá ligado? A chave vai do lado esquerdo, ó. Ó, já ligou ali, ó. Epa, vamos baixar o som aqui. Vou dar uma ligadinha. Eu só vi que a chave ia do lado. Ó, ele já deu, ele falou que deu uma esquentadinha ali, que eu podia ligar. Pode, então vai. É, vamos ver. Eita, pega. Parece que tá só um cano, velho. Já deu um ronco. Mano, é esse carro mesmo, velho. Acho que descesse. Nossa senhora, velho. Mano, mano, negócio aqui hoje tá da hora. Esse vídeo tá sendo muito legal de gravar. Por quê? Porque, mano, não é todo dia que a gente lança aí, ó, um carro novo aqui no canal, tá ligado? Não é todo dia que a gente lança um carro novo no canal. É a Porsche, meu. Você sempre falou que queriam um carro conversível aí, ó. Será? Será? O Carlin sabe. Fala aí, Carlin. Eu queria um carro conversível mesmo, né? É, não. Isso aí você já tinha definido. Agora, talvez você vai querer o vinho ou o uísque, né? Ah, mas é a Porsche, né? É a Porsche aqui. É conversível pra fazer os vídeos interesseiros. Será? É, rapaziada. Eu sempre quis um carro conversível, tá ligado? Pra trollar as interesseiras. Foi sempre o meu sonho. E hoje, eu tô aqui pra mostrar o meu novo carro, que é o Corvette. Aê! Parabéns! Esse é o carro novo do canal, rapaziada. Aí, ó. Vixe! Vixe! É esse! Eu até agora não acredito que é esse! Tá ligado? Eu não acredito. Olha aí a situação. Aê, rapaziada. Gostou, né? Olha aí, rapaziada. Essa é a nossa nova nave. Essa. Corvette, mambi. Caraca! Mano, ela mexe! Que cê louco! Que ligação. Vem, parabéns, mano. Nossa, que carro foda. Aê, rapaziada. Vai ser esse, hein? Aê, rapaziada. Nossa. Mano. Mano, até agora, eu não tô acreditando. Eu queria muito a Porsche Boxer, tá ligado? Só que, mano, eu acabei, tipo, olhando o carro, testando mais um pouco. E eu acabei achando que o Corvette, tá ligado? É um pouco mais completo, né, mano? Ó, além de tudo, o bichão tem aqui, ó. Quatro escape. Ó a traseira dele. A interna nem se fala. Porque, mano, ó. Bancão vermelho. A maçaneta da Porsche abre nesse botão. Tá ouvindo o barulhinho? O painel é completasso, tá ligado? Arfecionado. Mano, o carro mexe, velho. Mano, o carro mexe, mano. Vamos lá atrás. Nossa Senhora, mano. Caramba, mano. Vamos fazer o seguinte, mano. Vamos tirar ele daqui agora. Eu tô muito feliz, tá ligado? Igual eu falei pra vocês, ó. Mano, eu tô suando, velho. Eu tô arrepiado. Eu achei, no começo, desde o começo, eu achei que eu ia levar a Porsche Boxer mesmo. E depois eu até achei que eu ia levar o Mustang, tá ligado? Só que vocês sabem que eu sou louco da cabeça. Sou pirado. E eu olhei esse carro e falei, mano, quando eu aluguei aqui nos Estados Unidos, velho, foi um sonho que eu vivi nos Estados Unidos muito legal. E eu me diverti muito com o Corvette lá. E é um carro que, tipo, eu gostei muito de andar nele. Por mais que ele seja conversivo, seja um carro de dois lugares, mas, como assim, o homem tá feliz ali, ó. Tá feliz, tá ligado? Mesmo sendo conversivo, dois lugares pra mim, tudo que eu preciso é conversivo. Tem um monte de função. Tem ar-condicionado do bom, do melhor. E o motorzão. E o motorzão com ronco, que não tem igual, né, rapaziada? Treme, treme o carro, mano. Ah, olha aqui, ó. Não tem, mano. Olha esse ronco, mano. Então, vamos fazer o seguinte, moleque. Vamos pegar, vamos tirar a nossa carnet da loja hoje. Eu não lembro, eu mesmo, nem onde que solta o freio de mão dela. Aqui. Uh! Andando aqui! Oi, caralho! Ah, moleque doido! Nossa! Pamela venceu aí, filho! Rapaz, olha isso, véi. Parabéns, CBM. CBM. Caralho, mano! Ó! Uh! Uuuuh, mano! Cê merece! Bagulha é nada! Ô, moleque! Rapaziada, é sério, tô muito feliz. Quero que vocês deixem muito like nesse vídeo. Já vamos colocar uma metinha aqui de 200 mil likes, né, gente? De 200 mil, mano. Corvetão, zica. Nosso novo carro aqui do canal vai fazer muita coisa legal, vai fazer muita história. Então, mano, fica ligado aí nos vídeos. Ó o jeito que abre a maçaneta do carro, véi. É no botão, louco. Cê é doido, filho! Nossa senhora! Meu Deus do céu! Mano, obrigado, hein, véi. Irmão, tamo junto. Demorou pra fazer você decidir, mas deu tudo certo. Não, esse aqui foi a escolha do ano, hein? É a nave, não tem boca. Não, queria agradecer aí ao Carlinho aí de Higienópolis. Tamo junto, irmão. Vamos tirar essa belezinha daqui agora. Obrigado, mano. Viva, viva! Ó o Rojão. E bom, né, rapaziada? Eu vou encerrar esse vídeo por aqui, mano. Olha o nome do carro novo, rapaziada. Eu tô muito feliz, mano. Os próximos vídeos aqui no canal prometem. Então, fica ligado, mano. Montamos o nosso sonho. Um carro que, desde criancinha, que eu fico olhando, vídeo-químico, tá ligado? Vocês também, eu tenho certeza. Então, eu tô muito feliz e eu quero trazer toda essa felicidade também através dos vídeos aqui pra vocês, beleza? Ó, por hoje é só. Mas amanhã eu tô de novo. Meio dia, em seis horas, tem vídeo novo aqui no canal. Fica ligado. E até amanhã, hein? Muito obrigado, todo mundo. E até a próxima. E é nóis. Valeu, ué. Boa! E aí